O projeto de lei está na Assembleia Legislativa e se for aprovado, o aumento passa a valer já no começo do ano. A Ordem dos Advogados no Piauí questiona esse reajuste, que seria acima da inflação, e coloca o Estado entre as taxas judiciais mais altas do Brasil. O custo médio do processo não é um valor que seja tão alto como o valor das custas. A nossa preocupação, enquanto OAB, é justamente para justificar a sociedade e exigir do tribunal que apresente as razões pelas quais as nossas custas são as mais altas do país, ou seja, que você, pessoa jurídica ou física, quando entra com a ação precisa pagar, e porque agora, no momento de crise, em que o Brasil passa por uma recessão gravíssima, em que o desemprego está crescendo, nós temos uma necessidade de controlar a despesa pública e o tribunal apresenta, ao invés de um projeto de reduzir as suas despesas de custeio, ele quer, ao invés disso, fazer aumentar a receita, transferindo a responsabilidade para os cidadãos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, dos cinco estados mais pobres do Brasil, três têm os valores médios mais altos, Piauí, Maranhão e Paraíba. O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí alega que apenas 7% dos processos são pagos. Os outros 93% são bancados pelo próprio TJ e diz que alguns advogados alteram o valor real das ações para conseguir o benefício da gratuidade. Se os advogados deixassem de pedir benefício da justiça gratuita para pessoas que podem pagar e declarassem no ato da impetração da ação o valor real da causa, e isso já permitiria a redução desses valores. Mas o que acontece muito é que, os senhores têm uma ideia, de todos os processos que tramitam no Piauí, só 7% pagam custos processuais e taxas de ingresso. A denúncia é refutada pelo presidente da OAB, que pretende pressionar os deputados para que o aumento não seja aprovado. Se houvesse um controle dos gastos com o pessoal, tenho certeza que sobraria para investimento. Então, esse tipo de argumentação de que as pessoas não pagam, na verdade as pessoas pagam, pagam muito caro e pagam por um serviço muito mal prestado.